Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta na Planet Dance tem a banda Identidade Sertaneja que vai agitar a galera com damas liberadas até a uma da manhã. Na BB tem jantar dançante com um belo cardápio e ótima música. No Aldeia Pub tem show com a dupla João Pedro e Ítalo Duarte. No sábado na Planet Dance tem DJs residentes tocando só as melhores. Damas liberadas e ele só cinco reais até a uma da manhã. No Maciel Café tem o Skol Curtissom, a segunda edição em Tapes com show do Marcos Vigolo a partir das nove da noite. No Aldeia Pub tem show com o Marcelo Nomes. No Sindicato tem show com a super banda Arte Manha. No domingo de manhã tem Brick na Praça com produtos de Tapes à venda na Praça Rui Barbosa. À tarde, o Aldeia Pub promove o Domingo Kids a partir das quatro da tarde com lanchinhos, brinquedos, chegada do Papai Noel e muito mais.